Olá amigos do Conexão em Saúde, meu nome é Dr. Belizio Neto, médico geriatra e estamos aqui mais uma vez para falar de um tema relevante na saúde do paciente idoso. Hoje o nosso tema é a constipação no idoso, intestino preso, prisão de fezes, prisão de ventre. De 30 a 40% das pessoas acima de 65 anos, elas sofrem com desconforto ao defecar. Fezes ressecadas, dificuldade na evacuação, dias sem evacuar, de forma que muitos deles têm consequência dessa doença, dessa síndrome, desse sintoma chamado constipação. Então hoje vamos tentar ajudá-lo a tratar desse problema. A constipação no idoso tem inúmeras causas. A gente sabe que o idoso é acometido de doenças crônico-degenerativas e essas doenças podem necessitar de uso de medicamentos. Então uma coisa que a gente sempre tem que estar atento é se algum medicamento não está causando constipação, não está prendendo o intestino daquele idoso. O idoso tem inúmeras causas para ter constipação. Inicialmente ele toma muitos medicamentos, eles são acometidos por doenças crônico-degenerativas e essas doenças na maioria das vezes necessitam de medicamento. Então uma das primeiras coisas que a gente avalia é se algum medicamento não está causando aquela constipação, aquela prisão de fezes. Um segundo fator é a baixa ingestão hídrica do paciente idoso. O paciente idoso, além de ele ter menos sede, porque ele tem uma inibição do centro da sede, ele também tem alterações do envelhecimento que favorecem a ele ter menos água no corpo. Então baixa ingestão de líquido, medicamento são duas causas que a gente sempre tem que afastar. Existem inúmeras, passando por Volvo, passando por Megacolon, passando por tumor, entre várias outras causas de constipação. Para facilitar as pessoas que sofrem desse mal, a gente programou uma orientação, uma educação para vocês que estão nos assistindo. Inicialmente, recomenda-se uma ingestão, um aporte hídrico de líquido entre 2 a 3 litros de água por dia, dividido em 6, 8, 10 copos de água todo dia. Então é fundamental para o paciente idoso que tem constipação beber bastante água. Hábitos alimentares. O paciente idoso que tem constipação, que tem prisão de fezes, ele tem que inserir na dieta dele aveia, ele tem que inserir na dieta dele fibras das mais diversas possíveis. Tem que inserir alimentos que soltem o intestino, mamão, ameixa. Então hábitos alimentares favorecem, hábitos alimentares saudáveis favorecem o intestino saudável, uma saúde intestinal. Uma terceira orientação que a gente pode fazer para vocês é a posição de defecar. O paciente idoso ou mesmo paciente adulto jovem, ele tem que ter uma posição que favoreça ao intestino expelir as fezes, ao peristaltismo fazer com que aquelas fezes fezes saiam de maneira a não causar desconforto. Por fim, a atividade física. Recomenda-se que todas as pessoas que têm constipação, elas façam atividade física. A atividade física, ela é fundamental para o funcionamento normal do nosso intestino e para que a gente não tenha prisão de fezes. constipação, ela é causa muitas vezes de óbito. O paciente pode ir a óbito se ele tiver um intestino preso e aquelas fezes ressecarem demais e ele fazer um fecaloma, que é fezes petrificadas. Então, nesse caso, tem uma indicação cirúrgica e o idoso passar por uma cirurgia, o risco que ele tem de se submeter à cirurgia é sempre um risco maior do que o adulto jovem. Então, vamos atentar para a constipação, vamos atentar se o seu intestino está funcionando bem, não necessariamente ele tem que funcionar todo dia, mas se você tem desconforto, se você passa muitos dias sem defecar, vamos atentar para isso porque as complicações, as consequências de um intestino preso são inúmeras e às vezes muito graves. Eu falei que o paciente pode fazer um fecaloma e a óbito, mas um fecaloma ele pode fazer com que o paciente entre em delírio, desoriente, um intestino preso pode fazer com que o paciente não durma bem. Se for um paciente que tem Alzheimer, que tem uma demência, ele não vai saber dizer ao cuidador, ele simplesmente vai se agitar. Enfim, são consequências muitas vezes catastróficas e outras vezes consequências muito desagradáveis. Por fim, para finalizar nossa participação, eu recomendo que vocês tenham muito cuidado com esses laxantes que estão vendendo por aí. Esses laxantes que na maioria são laxantes irritativos, eles irritam o intestino para que o intestino faça uma aceleração no seu peristaltismo. Então, cuidado com a automedicação, cuidado com o laxante. Procure seu médico, peça orientação, mantenha hábitos saudáveis e esteja sempre atento no seu trânsito intestinal. Quantas vezes você defeca por semana e se aquelas fezes são fezes normais, não são ressecadas. Meu muito obrigado e até o próximo programa.